Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, e agora eu vou explicar para vocês a pedido de um inscrito lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ele perguntou para mim por que que vem fogo aqui, entendeu? Esse aqui é de alta pressão, esses dois aqui, esse aqui é de baixa pressão, tá? Então esse aqui é um queimador de baixa pressão, e esse aqui são queimadores de alta pressão. Para baixa pressão é utilizado essa peça aqui, tá? Para alta pressão é utilizado essa peça aqui, tá? O ejetor às vezes acontece o mesmo, tá bom? Mas por que que vem fogo aqui? Pode ser ferrugem lá dentro, pode ser sujeira aqui dentro, pode ser muito aberto aqui, tá? Geralmente quando é alta pressão, você não pode usar esse aqui ou esse aqui, tá? Você tem que usar um registro desse aqui, ó, tá? Esse aqui é um regulador de gás, esse aqui é um registro de gás de alta pressão. Então, pode ser também que ele não está reto aqui, ó. Vamos supor que ele está aqui, né? Ou está muito afastado, ou está muito próximo, ou está muito fechado, ou está muito aberto. Está vendo? Aqui é a caixa de ar, tá? Então o fogo volta aqui, da mesma coisa aqui. Aqui, lá vai ter uma tampinha aqui, ó. Lógico que não vai ser isso aqui, né? Vai ser uma tampinha aqui, entendeu? Ó, aí tem uma distância ali, ó. Está vendo? Ó, se ficar muito assim, vai o fogo ficar amarelo. Se ficar muito assim, o fogo pode voltar. Sujeira aqui dentro também, peça empenada, peça torta, sujeira aqui dentro. Tanto do baixa pressão, quanto do alta pressão. Beleza? É isso que é, porque o fogo volta aqui, ó. Entendeu? Então, se isso aqui estiver torto, assim, mais ou menos assim, vamos supor, né? Também acontece isso. Às vezes vaza por aqui. Tem uns que tem uma chapinha aqui, ó. Aí vaza por aqui para a chapinha. Por quê? Porque está torto aqui, ó. Ele tem que ser o mais reto possível, ó. No centro, ó. Bem aqui no centro, ó. E aqui a mesma coisa. De alta pressão aqui, ó. No centro também, ó. Bem no centro e reto, entendeu? Se ficar meio assim, ó, já pode acontecer isso, tá? Pode ser também dessas pecinhas que está bem oxidada, né? Pode voltar fogo aqui. Pode ser a regulagem aqui, que nem eu falei. E pode ser também que o ejetor está muito largo. Está muito aberto aqui. Geralmente, de alta pressão, o ejetor é bem pequenininho. E o de baixa pressão, ele é mais aberto aqui um pouquinho. Tá bom? Recapitulando. Baixa pressão. Vou colocar aqui, ó. Baixa pressão, tá? Esse aqui é outra coisa. Baixa pressão, regulador, ramal de baixa pressão, equipamento de baixa pressão. Alta pressão, regulagem de alta pressão, registro de alta pressão. E para não voltar fogo aqui, ou fogo aqui, você tem que deixar ele bem retinho, né? Bem retinho. E fazer a limpeza completa dos queimadores, tá? E a regulagem aqui, né? Aqui você solta o parafuso aqui e vai regulando à medida que você vai vendo como é que vai se comportando o fogo aqui. Beleza? É isso aí. Quais quaisquer dúvidas a mais, deixe nos comentários. Mas, basicamente, é isso aí que acontece. Porque o fogo volta aqui, tá? Um abraço a todos. Muito obrigado pela dica do senhor lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E um abraço a todos a vocês que estão sempre acompanhando o canal aqui, as dicas da Fogões Maringá, aqui de Maringá, Paraná, Brasil. Tem gente de todo o Brasil, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Olha, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, até a próxima dica da Fogões Maringá, assistência técnica de Fogões Maringá e região. Um abraço, tchau, fui!